Inicio da rodada Se matar, dá mal. Estou aqui com uma da chuva. Como que você consegue morrer pro febo, mano? Que medo, velho. Estou todo na roda. Nede, nede, com o amiguinho. Tem dois aí. Tem dois lá. É. Fortinha. Uma. 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 Não tem dois aqui Vai lá, vai lá na cofina Fica mais burro que o fino Será? Será? Não mete pra ver Vai lá na cofina Aí, tá agora em cima Vai lá na cofina Vai lá na cofina Não tem Vai lá na cofina Vai lá na cofina Inicio da rodada Vamos ver Vai lá no Vai lá na cofina Pode distrair Vídei Asi que Fica o fundo É Fica 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 Lá de mim, o que você está? Só com meu nome, é só você scream Máster, Máster Só com meu nome, é só você scream Máster, Máster Máster, Máster Máster, Máster Máster, Máster Máster Mas, eu vou acompanhar o que seu objetivo Tem dois aqui Nossa, eu entrei na frente do tiro do cara Tem dois aqui, hein Paramaios, vamos cabeça Fica legal! Ruxou, ruxou ai, ruxou ai, vou lá. Ta virando as coisas. A equipe bravo venceu. Eu rodei sem lixeira agora. Início da rodada. Negativo. Agora é para ela. Não, 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 não. Estão funcionando Tem dois dois Tem dois dois Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um Flag, flag, flag Flag, yes Opa Opa Ele tem que atua de novo Tão que atua de novo Attua de novo Responde, responde, responde Responde, responde Responde Tô fraco Vai, que alfa, venceu Início da rodada! Ah, man! Tem doutor e doutilado direito! Tem muito tempo que eu tocaria. É uma liga. Double kill Multi-kill Fipe bravo venceu Início da rodada Fipe bravo venceu Fipe bravo venceu Fipe bravo venceu Fipe bravo venceu Porra, Fina! Ah, para, velho! Está vendo que eu estou fazendo barril, mano? Eu estou fazendo barril, mano? Está vendo que eu estou fazendo barril, mano? Você vai palmar? Por causa dais eu tive muito know. Quero ver o seu lugar. O que é isso? Não fiquem bravos, venceu! Início da rodada! Puxa, puxa! Puxa, puxa! Puxa, puxa! Am I evil? Yes I am Am I evil? Am I evil? Am I evil? Am I evil? Tem que plantar, mano A bomba foi plantar Tá em cima Nossa, muito bom Tá brincando, né velho Tá fazendo não, tô defendendo não Nossa, tô defendendo Não tá, eu vi Mas o Kick Alpha venceu